Rapaziada, beleza? Rapaziada, hoje é aqui, ó, 9 horas da manhã, e eu só de boa aqui, sentadinho no quintal, dando um banho só nos passarinhos, ouvindo os passarinhos aqui cantar, o azulão aqui, ó, tá cantando, eu só de boa, ia trabalhar na semana, rapaziada, mas não deu certo, os meus patrões adoeceu, aí mais uma semana de férias. Aí tô aqui, botei os passarinhos pra fora, tô daqui com uma bande de sol, o azulão, tá aqui no viveiro, né, aí tá o tico-tico ali com uma bande de sol e o bigodinho, aí os canais eu deixei dele de casa, porque a gente conseguiu salvar um ovo da azuloa, aí botei na canarinha pra ver se ela choca, aí tem outro tico-tico lá na frente, a golinha tá em muda de pena, e o outro casal de azulão, tá fazendo ninho ali, ela não gosta de mexer com os passarinhos. Aí só coloquei o tico-tico mesmo aqui fora, e o bigodinho, aí eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, sim rapaziada, nada que eu esqueça, antes de virar a câmera aqui, queria mandar um salve pro meu amigo Edson lá de Piauí, Edson Filho. Valeu meu patrão, por sempre acompanhar o canal, queria também mandar um salve pros meus amigos lá do canal Tico-Tico-Cia, que é o meu canal aqui pra criador de tico-tico, pra tico-passarinho. Quem quiser fazer parte, vou deixar o link aqui nos comentários, e também queria mandar um salve pros meus amigos lá do grupo O Manejo, que é o grupo do Diego. Valeu aí rapaziada, vou virar a câmera aqui pra vocês verem os passarinhos. Aí virei aqui, ó, a câmera, tá ali o bigodinho cantando, aqui o azulão, ó. E o bigodinho tá ali cantando, mas só que em casa ele tá cantando pouco ainda, não tá 100%. E aqui é o Tico-Tico. Tico-Tico até de boa ali, ó, toma um monte de sol. E o bigodinho também tá ali, ó, só de boa. Aí, Tico-Tico cantando o bigodinho. E o azulão tá aqui, ó. Aí, ó, 9 horas da manhã, os passarinhos pegados. E se eu me manejo assim, ó, quando não vou passear com os passarinhos, eu gosto de botar eles pra fora. Aí, o bigodinho cantando. Agora, em casa, é assim, ó, ele mistura o azulão com o bigodinho. Já no mato, que nem vocês verem, ele é socando só o bigode. Tico-Tico tá acermado, que ele passou um do boa aqui, ó. Ele tava pulando. Tô doido de que esse casado do azulão aqui é pronto. Que eu queria tirar a raça desse azulão aqui, ó. Aí, o bigodinho cantar lá no fundo. Então, rapaz, quem ainda não faz parte do canal aí, ó, se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta, compartilha. Vamos ajudar aí o canal a crescer aí. Porque o canal só vai crescer com a ajuda de vocês. E o Tico-Tico foi de uma bande só ali, ó. E esse aqui é meu azulão. Agora aqui é máquina, né. Então, rapaz, se você não tem muito tempo assim pra sair, ó. Se você acorda assim, ó. Bota o espaço ali pra fora. Hoje eu botei tarde, me acordei tarde. Mas, quando eu tenho tempo, me acordei cedinho aqui, ó. E bota o espaço ali pra fora. E aqui é bom que é muito verde. Aí, ó. Tem muitos pés de arvorezinha aqui, ó, que eu plantei. Pés de linha, serigua lá atrás. Pés de goiaba. Tem pés de acerola, pés de rumã. Pés de laranja lá atrás também. Tem caráfila grande ali, ó. Que eu plantei pra fazer sombra. Tem várias plantinhas aqui dentro. Aí, ó. Tico, tico, subiu e já começou a cantar. É porque o sol tá um pouquinho quente, aí fica tomando um banho de sol. Eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos. Tomando um banhozinho de sol. Aí, depois eu guardo. Porque aí também vem um inscrito e outro me perguntar quanto tempo eu deixo assim tomando um banho de sol. Aí, depende, né. Se o sol tiver quente, que ele tá agora já é 9 horas. Tá um pouco quente. Vou deixar aqui uns 10 minutinhos. Ele cantando aí, ó. Aí, quando é de 5 horas da manhã que o sol tá frio. Ah, de 5 horas da manhã até 7 horas do dia. Tranquilo. Aí, a partir das 7 horas, o sol esquenta, né. Aí, a pessoa tem que ter cuidado. E vira onde tá ali, ó. Agora, esse tico, tico aqui é top. Isso aqui pra campear, pra quem gosta de andar, é uma máquina. Aqui tá o azulão. Desceu ali pra baixo. Aí, aqui tá o tico, tico, ó. Já descendo, falta um banho de sol. Aqui gosta de um banho de sol, viu. E aqui é meu bigodinho. Esse vídeo, rapaz, é um vídeo simples. Só pra mostrar o espaço ali pra vocês. E o manejo que eu faço quando eu vou passear. Isso aqui é o bigodinho. Agora, aqui é safado. Vou criar de novo. Olha por aí. Aí, ela tá comendo. É capaz de errar o mesmo pra ela. Porque ela assim, toda vez que ela vai comer, ela vai pra fêmea. Vou ver se ela vai levar. É, parece que dessa vez ele não vai querer levar, não. Onde ele tá aqui? E ele é bem curioso. Tico, 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 tá aqui, ó. Já começou a cantar. Ele tá só de boa, toma um banho de sol. Ele não quer saber de cantar. Ele tá no fundo da gaiola. Ah, não. Tá ali em cima, ali, ó. Viu agora onde ele tá ali, ó. Aí, já tomou um banho de sol e já começa a cantar de novo. O bigodinho tá ali cantando, ó. Começou a cantar. Aí, ele cantando. E aqui é o ticão. Esse aqui é máquina. O bigodinho aqui, não sei quem tá vendo aí, ó. Não tá 100% ainda não, mas... Já tá começando a foguear. Tico, tico, tá aqui, ó, roendo a folha do pé de pinha. Descer, puxando de novo. E aqui tá assim, rapaziada, ó. Tudo verdinho, assim, ó. Show de bola. O passarinho gosta, assim, ó. De abrilhante verde. Os passarinho gostam disso aqui, ó. De verde. Aí, toda vez que eu não vou campear, eu gosto de botar isso aqui, ó. E mesmo quando eu for campear com um, os outros eu boto pra fora. Ó, tico, tico cantando aqui embaixo. Aí, eu vou mostrar pra vocês o meu outro casado azulão. Bom, rapaziada, esse aqui, ó. É o meu outro casado azulão. Essa é a família que aprontou e me chocou. Aí, eu vou... Vim pra galera, botar água, comida ainda. Vou ajeitar as passarinhas ainda. Me acordei quase agora. Nem acordei quase agora, né? Aproveitei que eu tô de férias. Nem acordei tarde de hoje. Aí, tá aqui, ó. Ela arrancando os matinhos verdes pra poder fazer ninho. Lá vai ela. E aí, tá assim, agoniada. Logo logo, ela tá botando novo. Lá vai. Ela vai e volta, vai e volta. Ela botou três ovinhos e chocou. Aí, quebrou dois. Aí, ficou só um. Aí, se um que sobrou, botei minha canara ali pra ver se ela chocou. E a fêmea tá assim, ó. Tá louca. Esse casal é bom que eu também deixo junto assim, ó. Já são acostumados juntos. Aí, não precisa. Tá cruzando e tirando. E ela não vai bater nele. O nível bate nela. E ela tá assim, ó. Eu queria mostrar ela rodando ninho. Mas parece que ela não quer rodar o ninho. Ela tá doido assim, ó. Com o batinho. Ela vai e volta. E o macho nem liga. Aí, assim, rapaziada. Eu quero botar o primeiro ovinho. Vou tirar ele daqui. Vou deixar só ela. Pra ver se ela choca. Então, valeu, rapaziada. O vídeo foi esse. Quem gostou, deixa um like. Comenta. Vou só mais pra mostrar o espaço ali mesmo a vocês. O que eu faço quando eu não vou campear. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.